Continuamos o cenário político de hoje, conversando com o diretor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o professor Hélio Cunha, que está aqui com a gente. Participe do nosso programa nas nossas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram e WhatsApp. Daqui a pouquinho eu leio sua participação aqui. Estamos no último bloco e vamos seguindo aqui com notícia. Carol, tem polêmica, viu? Hoje o Ministério Público realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer detalhes da ação movida pela suspensão dos shows de Wesley, Safadão e Chão de Avião no Mossoró, Cidade Unina, para que o dinheiro seja utilizado para a contratação de auxiliares para alunos da educação especial na rede municipal de ensino. Durante a coletiva, o promotor Olegário Gurgel explicou que o Ministério Público procurou diversas vezes o município para fazer acordo que pudesse estabelecer prazo e metodologias para resolver a situação da falta dos auxiliares de sala para as crianças com autismo e outras deficiências. Mas que não teve respostas positivas da Prefeitura, que negou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC. Diante do problema de contratação de estagiários, o Ministério Público entendeu que a forma de resolver a situação é a regulamentação para que a Prefeitura de Mossoró crie os cargos de professora auxiliar e profissional de apoio. Na coletiva, o promotor afirmou que defende a promoção da cultura, mas que o acesso à educação para as crianças deve ser prioridade. Pois é, e a Prefeitura de Mossoró lançou uma nova nota sobre a ação do Ministério Público que pede o cancelamento dos shows aí, que o Vonovo estava explicando aí pra vocês agora pra este evento de 2022. A Prefeitura disse que estranha que a ação seja feita às 72 horas do início do Mossoró Cidade Junina. Disse que provoca instabilidade e desinformação na população e nega que tenha se recusado a assinar o termo de ajustamento de conduta para a contratação de professores destinados à educação especial. Quem também se manifestou foi a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, além do Sindicato do Comércio Varejista, o Sindilojas. As duas entidades reafirmaram apoio ao MCJ e pontuaram a movimentação econômica que o evento garante aí nestas notas em apoio à Prefeitura de Mossoró e ao evento. A gente só precisa esclarecer que o Ministério Público não pediu o cancelamento do Mossoró Cidade Junina como foi colocado em algumas notas, mas o cancelamento desses dois shows que têm os maiores cachês do evento como uma forma de colocar a Prefeitura para direcionar alguma verba para a contratação dos professores, dos auxiliares da educação especial que ainda não foram contratados. Vamos voltar à nossa conversa com o diretor do IFRN Mossoró, Hélio Cunha, está aqui com a gente. Professor, existem aí também alguns editais, alguns projetos e programas do Instituto que estão abertos e o que é que significa. Então, vamos começar pelo Proitec. O que é o Proitec? Isso, vamos lá, Carol. Proitec é um programa de iniciação tecnológica do Instituto Federal. É algo pioneiro que o Instituto Rio Grande do Norte começou há muitos anos atrás, ainda quando existia só o Campus Natal Central e o Campus Mossoró. É uma espécie de preparação para o estudante oriundo de escola pública fazer um preparatório para entrar no Instituto Federal. Então, qual é o foco do Proitec? O foco do Proitec são estudantes que estão concluindo o nono ano. Então, esses estudantes que estão concluindo o nono ano, eles podem, a partir de 2023, estudarem no Instituto Federal. Para tanto, terão que prestar um exame de seleção. E muitos deles, por serem da escola pública, não têm condições de se preparar como deveriam. Então, esse é um programa do Instituto Federal, onde os alunos se inscrevem, participam e recebem uma preparação mais adequada para entrar no Instituto Federal. Então, existe um edital aberto para você participar do Proitec, as inscrições vão até o dia 16 de junho agora. É tudo feito pela internet. Tem que acessar o site da instituição, olhar o edital, o edital 19, 2022, da Proem. O aluno, ao ler o edital, vai encontrar uma página onde ele vai realizar a sua inscrição. No entanto, para realizar a sua inscrição, tem que ter um e-mail ativo. Então, quem não tem e-mail ainda, crie seu e-mail antes de fazer a inscrição. Feita a inscrição, a taxa de R$ 30. Depois de feita essa inscrição, nos dias 4 a 7 de julho, tem que ir até o Campus Mossoró, depois do resultado, porque tem um cronograma, a inscrição até dia 16. O resultado vai estar no site. O seu nome saiu lá, está escrito. Então, você, no período de 4 a 7, você tem que se dirigir até o Campus Mossoró para pegar o seu material. Então, existe um material preparado, tanto físico como um material digital, que o aluno recebe, vai estudar em casa e vai ter, ao longo do ano, alguns encontros presenciais que vão acontecer no Campus Mossoró. E culmina depois com uma prova, uma espécie de simulado. Então, eles fazem, depois desse preparatório, vai ter um dia no ano, em setembro, quando eles vão realizar uma prova, que é um simulado. Então, isso é um teste interessante, porque já no mesmo ano, nesse mesmo ano, também está previsto para setembro, o nosso exame de seleção. Então, o exame de seleção é, de fato, o edital que vale realmente. É o edital que o aluno faz para entrar no IFRN. Então, o exame de seleção, o público-alvo, são alunos concluintes do ensino fundamental. Agora, vale ressaltar, ressaltar mais uma vez, que para ter direito a participar do Proitec, é preciso ter toda a sua vida acadêmica constituída no ensino fundamental do primeiro ao nono ano em escolas públicas. São quantas vagas aqui para o Mossoró? Não temos... Não tem limite de vagas. Não tem limite de vagas. Mas é preciso escrever. É preciso escrever. Então, não existe uma seleção, critério de seleção? Nesse caso, não. O que existe é o aluno passar com a inscrição. A seleção se dá, por exemplo, quando você não comprova e estudou em escola pública. Então, só é selecionado. Então, é um programa interessante porque permite estudantes que, via de regra, não teriam acesso a poderem acessar a nossa instituição. Então, a inscrição está valendo até o dia 16, tudo pela internet. Quais são os... E se tratando dos cursos subsequentes? Estão abertos editais para cursos subsequentes? Isso. O curso subsequente também é outro edital que está aberto através do edital 20 de 2022. Igualmente, a nossa página está lá. O que são os cursos subsequentes? Os cursos subsequentes são cursos técnicos. Quando o estudante, para ele entrar, aí já é o contrário do Proitec. É que ele precisa ter concluído o ensino fundamental. Então, concluído o ensino fundamental, ele... Aliás, perdão. Concluído o ensino médio, então, ele entra para fazer um curso técnico em dois anos. Nesse edital, o Mossoró está ofertando vaga, 40 vagas para a eletroteca, 40 para a mecânica, 40 para petróleo e gás e 40 para saneamento. As inscrições também vão até o dia 13 de junho, também tudo pela internet. também precisa ter um e-mail ativo para realizar a inscrição. E o subsequente, esse sim, vai precisar de uma prova, processo de seleção, e a prova será no dia 10 de julho. A prova contém questões de matemática, língua portuguesa e produção textual. E quais são? São quantos os cursos subsequentes oferecidos? Ao todo, na nossa instituição, nós temos seis. Além dos quatro que eu já mencionei, nós temos ainda edificações e informática. Só que nós revezamos, de acordo com o período do ano, a gente escolhe alguns cursos a serem ofertados. Alguns no início do ano e outros no meio do ano. Esses aqui, a entrada é para 2022.2, ou seja, no meio do ano. Porque os cursos subsequentes, eles são cursos semestrais. São quantas vagas? São ao todo 160, 40 para cada curso desse, que eu mencionei. 40 para cada um. E o integrado EJA, tem edital também? Ponto. O integrado EJA também temos edital. O integrado EJA, qual é a realidade? Cada um é a realidade diferente. A nossa instituição, ela é bem plural nessa questão. Nós passamos por quase todos os níveis de escolaridade. então, o integrado EJA, ele é semelhante ao nosso integrado regular. Qual o foco do integrado regular? Quem está concluindo o ensino fundamental. A diferença é que o integrado EJA são para estudantes que estão concluindo o ensino fundamental, mas estão fora de faixa. Então, esses estudantes que estão fora de faixa, eles vão ter a oportunidade de fazer o curso integrado, só que voltado para a modalidade de jovens e adultos. Então, são 40 vagas para o curso de edificações noturno, tá? E esse vai ter um diferencial. Esse não terá prova. Esse vai ter uma análise de currículo, de acordo com o seu desempenho. Critério também ter concluído todo o ensino fundamental em escola pública, né? Do primeiro ao nono ano. Então, estudantes que estão aí com 15, 16, 17 anos, que deveriam estar no ensino médio, mas ainda estão no fundamental. Então, o público-alvo é para esses estudantes, inclusive mais velhos, maiores de idade também, maior de 18 anos, inclusive, a prioridade. Maior de 18 anos, estudantes que estejam nessa faixa etária, nessa situação. Então, o critério é basicamente ter estudado em escola pública? Não, mas também, mas esse também tem seleção. É de acordo com a análise de currículo. Então, existe de acordo com suas notas em língua portuguesa e em matemática, ao longo da sua vida acadêmica, isso é pontuado através de uma equação, de alguns scores, e aí você tem um critério seletivo nesse sentido, classificatório e em ordem crescente. E como é que o jovem pode fazer para se inscrever? Da mesma forma. Tudo no nosso site, www.ifrn.edu.br, você vai clicar no link lá, processos seletivos, alunos, e aí você vai ter acesso a todos os editais. O edital EJA é o edital número 21, certo? 2022, então eu estou me referindo especificamente aos editais 19, 20 e 21, que estão abertos, todos com períodos de inscrição. Professor, a gente começou aqui o programa falando sobre bloqueio de recursos, mas algo que sempre vem à tona quando a gente conversa com os diretores do IEF é sobre investimento na construção de um novo IEF. É algo que parece agora meio que distante, não sei como é que está hoje. Chegou ali a existir até um terreno no Santo Antônio para a construção desse IEF. Caminhou alguma coisa? O que está travado? O que poderá acontecer? De fato, isso tem muito tempo, muito tempo. Isso aí é meados, mais ou menos, 2015, mais ou menos por aí. a situação nossa, 2014, 2015, a situação nossa era um pouco melhor, era uma época em que recebíamos mais recursos e o MEC tinha um programa de reestruturação, expansão e reestruturação. Havia verba específica para isso, onde determinadas localidades mapeadas, tanto você poderia construir um IEF novo como você recebia verba para os existentes se reestruturarem, ou seja, reequipar seus laboratórios, fazer concertos em suas instalações. Então, nessa época, havia esse tipo de política por parte do MEC, era uma política sistêmica do MEC. E todo mundo quer um IEF em sua cidade. Isso é bem notório. E, na época, essa situação, alguns parlamentares compraram a ideia de ter um outro IEF. chegamos a fazer um planejamento interno de quais cursos haveria, quais seriam as áreas de conhecimento que a gente poderia atuar. Foi uma coisa que realmente esteve perto de acontecer. Mas, acho que situações, talvez, conturbadas, políticas da época, impediram o prosseguimento dessa questão. Depois, houve mudança de governo e a forma da questão da expansão, ele praticamente, a gente pode dizer que congelou. De 2017 para cá, você pode dizer que... Não existe mais expansão. Não existe mais. Você tem aqui e acolá uma situação pontual de um IEF em uma determinada cidade. Uma coisa bem pontual. Mas, aquela política de expansão onde você, ano após ano, você constrói tantos IEFs, Brasil afora, ela não existe mais desde 2017. Ela não existe mais. Então, se essa mentalidade não voltar, partindo de qualquer governo que assuma não voltar, a possibilidade de a gente ter um segundo IEF em Mossoró é muito difícil. É muito difícil. Quero agradecer aqui e mandar um alô para o Caquinha do Odete Rosado, também o João da UPA do BH, assistindo aqui o programa com a gente. Temos também o Raimundo Nunato da Lagoa do Mato. Mandou fotografia dele aqui, participando hoje da tribuna popular na Câmara Municipal em defesa, segundo ele, do povo esquecido. Muito obrigada pelo registro, viu, Raimundo, que está sempre aqui também na audiência opinando nas nossas temáticas trabalhadas. A gente tem também a participação do Giorgio, que está aqui dizendo que a preocupação dele é com as festividades juninas, principalmente as que causam aglomeração em relação a doenças transmissíveis por contato, que Mossoró já registra, entre elas, a Covid, que já começa a reaparecer. É preciso ter prudência nesse sentido para não perdermos mais pessoas por conta do ressurgimento da doença. E a Prefeitura já emitiu um aviso, um alerta, para que a população se conscientize e busque as unidades básicas de saúde para se vacinar. Tem vacinação disponível, influenza, Covid, e tem também outras vacinas disponíveis para se prevenir justamente nesse tempo junino, evitar a proliferação maior tanto da gripe quanto da Covid-19 e outros males que possam vir. Não temos mais tempo para nada. Professor Hélio Cunha, diretor do IFRN Mossoró, muito obrigada pela conversa. Olha, eu que agradeço. sempre que formos convidados estaremos aqui presente. É uma satisfação enorme a gente poder conversar com a sociedade não só mossoróense, mas toda a abrangência que a TCM está aqui no interior do Estado, nas cidades com vizinhos, para a gente é uma satisfação. Sempre que formos convidados estaremos aqui. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência do programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente. Uma ótima noite e até lá.